Olá maldinhas espero que estejam bem Eu hoje vou ter alguma dificuldade em se falar acho que foi eu Porque o meu dentista deixou-me uma semana passada com um bocadinho de dental a mais na boca Por isso peço-te desde já desculpa Peço também desde já desculpa se este não for um vídeo muito fácil Porque é um vídeo diferente e eu tenho de falar de cor Porque vocês não iriam querer ouvir a ler porque Tenho que colar as coisas à cara e seria um pouco estranho Como vos disse no vídeo anterior eu quero fazer vídeos diferentes Fazer vídeos nomeadamente sobre livros E portanto hoje trago-vos a minha primeira opinião literária Isto não vai acontecer muitas vezes porque eu não leio muito em papel Mas vamos tentar fazer do que pudermos Até porque eu agora tenho leído mais em papel Porque já vou ter a ser feito livros nos anos e assim Hoje falo-vos imediatamente deste livro Gostei um pouco deste Pátricamente do autor em já O autor chama-se Richard Zimler Ele é um autor, um jornalista americano Que deu aulas na Faculdade de Atletas da Universidade do Porto Onde eu andei E eu gostava imenso de eu conhecer Ele é judeu e escreve muito sobre judeus Mas de qualquer modo eu gostava imenso de eu conhecer Até porque ele escreve histórias muito interessantes E eu entendo-me bastante com as opiniões dele e com os personagens dele O primeiro livro que eu li foi este Ainda é Tereza Isto é um livro típico sobre adolescentes E ele realmente chama-lhe a atenção tanto pela capa Como pelo meu, porque tem o meu nome Mas o que vos queria falar era este Que é o que eu acabei de ler agora e gostava de ler na praia Já vos mostrei Ele chama-se A Procura de Sana E tem uma história que é aparentemente algo verídica Embora seja difícil saber exatamente onde é que ficava A verdadeira começa a ficção, que é que alguma A história começa quando o autor aparentemente conhece uma mulher Na Austrália E depois ela suicida-se E ele fica bastante investigado com ela E decide tentar saber a história dela E anda para o mundo Para tentar descobrir a história dela A história dela A história depois foca-se não só nela como na amiga dela Que se torna a amiga do autor A Helena E acaba por tocar bastante no conflito Israel-Polestinente Que é um assunto que agora está imenso Igual que apesar do O livro já lançado agora tem 2 ou 3 anos E a história já tem ocorrido há mais de 10 anos Portanto achei interessante de estar a ler agora Também por ser um dos livros mais desconhecidos do autor Também interessante Eu gostei bastante do livro Porque apesar do autor ter uma Obviamente uma inclinação por um dos lados Ele não tenta convencernos disso E a personagem Mais relevante apesar de não ser A personagem Que despoleta a história A Helena Quem eu gosto bastante Apesar de estar do outro lado Tem uma tendência para Ter opiniões Não necessariamente Não necessariamente Nem o outro Mas que não defendem nem um lado nem o outro O que me deixa bastante agradada A narrativa é fluida É boa E o livro tem um Tem um Um pequeno mistério O que não me parece tipo ser O estilo normal do autor Mas parece-me que seja algo Que as circunstancias pedem E está muito bem feito Até porque o mistério vai-se adençando Com os acontecimentos Mas depois nem tudo fica resolvido Embora não jão algumas respostas E tem um final algo chocante Obviamente eu fiquei com bastante escada Fiquei tipo literalmente boca aberta E tive de falar para o lado Quando acabei de ler na praia O que foi no Sandiki Mas que não é completamente impedido E vou tendo em conta os acontecimentos Que vão passando Nos momentos anteriores Eu gostava imenso de voltar a ler mais Sobre este autor E gostava imenso de ler A Sétima Porta Um livro em inglês Que as fontes são chamados E o mais recente Sentinela Também é bastante atual Tendo em conta que falo na corrupção Em Portugal que é algo que resta Totalmente atual Espero que tenham gostado desta review Apesar de não ser muito longa E se calhar não ser muito elucidativa Vou deixar este sinal possível Um dos livros Aqui em baixo Se calhar todos os livros não mencionados E como digo espero que tenham gostado E espero que podes fazer mais reviews destas no futuro Tchau 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 Tchau